Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim hoje, eu vim aqui no sítio, gente, buscar alguns barbantes meus, né? E aproveitar, gente, colher manga hoje, né? Já estamos aqui, gente, ó, com o Bardinho. Aqui é a Mel, né? E hoje, gente, vim trazer as criançadas aqui no sítio. Vai ser uma visita rápida, né, gente? Meu carro para ajudar a gente a estar falhando, a beleza, né? E é isso, gente, ó. É o sítio que vocês já conhecem, né? Todos os 360. Ali, gente, é meu quartinho onde fica os barbantes. E lá, gente, onde fica os pênis. Então, gente, se vocês gostam de vídeo assim na roça, sempre eu tô aqui, né? Já morei aqui, como vocês sabem, né? E é isso, gente, ó. Aqui tem um pé de manga. Essa manga aqui, ela é mais verde. Então, vamos pra lá, gente. Vamos ver o que nós achas. Ó, gente, tem um pé de jabuticaba, que tá um mato só também, gente do céu. Ó, gente, jabuticaba aqui, ó, tá dando flor, ó. Tá? Aqui, gente, tem um outro pé de jabuticaba, ó. Perdeu aqui, gente, ó. Eu não tava aqui, gente, pra chupar jabuticaba. Ai, que dó. Vamos lá, gente. A manga que eu mais gosto, gente, é essa aqui, ó, a espada. Vocês podem ver, gente, que ela tá aqui no baixo, ó. Já tem madura. Olha. Vocês viram, ó. Já tem madura, gente. Vou colocar aqui. Olha. Aí, pra você ver, gente, que delícia. Eu gosto dela assim, meia verde. Não gosto dela pintando, não. Tá? E vocês, gente, que manga que vocês gostam? Manga espada, manga rosa, manga ada, manga palma. Qual manga vocês gostam, gente? Eu gosto dessa aqui, ó. Então, vou colher algumas aqui, gente, e já eu volto. Então, gente, já deixe seu like, seu comentário aí, que manga você gosta. E vamos que vamos, gente. Olha que bonito. Depois eu vou mostrar, gente, a barreira de uva lá pra vocês. O mato aqui tá grande, gente. Olha. Gente, vamos lá, então. Tem mais um, gente, pede jabuticaba aqui. É que aqui, gente, chove muito. Então, o mato, gente, cresce muito rápido. O pé de lixia, gente, olha. É o primeiro ano que não deu lixia, esse ano. Estranho, né? Então, vamos lá. Gosto dessa manga aqui também, gente, ó. Mangada. Vou ver, gente, se eu consigo colher algumas aqui, né? Ó. Aqui, gente, carambola. Eu comia muito, gente, quando era criança. Muito, 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 muito. Depois eu fiquei velha, gente, não faz mal, acredita? Olha. Olha. Comia muito, gente, com sal. Ó. E aqui, gente, já não tem muita manga, mas vou ver se eu acho alguma por aqui. Achei, gente, as mangas maduras. Agora eu vou lá buscar, gente, aquela varalão, ó. Pra mim coer as mangas. Gente, a crocheteira e a caia de égua. Isso. tô. A mel, Isis. A mel. Fala na passarela, que vaba em ela. Olha, gente, faz até pose. Oi menina, tudo bem com você? Pergunta para elas, joga beijo. Ai que delícia! Oi gente, chegamos agora no mercado. Nós fomos aqui no mercado, a cidade mesmo, comprar algumas coisinhas que estavam faltando. Então, gente, aqui ó, eu comprei um leite, tá? Comprei aqui, gente, ó, uma azeitona fatiada. Tudo da mãe, Manu. Comprei aqui, gente, um queijo ralado, que eu pretendo, gente, fazer uma torta. Então, por isso que eu comprei aqui uma sardinha. Mas hoje, mãe? Não, hoje não, hoje não dá mais tempo. Tcharam, tcharam! Durante um creme, gente, a minha mão, gente, já tá descascando. Olha, talvez não dá para vocês virem lá no cantinho, tá vendo? Isso aqui, gente, ó, eu começar a ficar nervosa, aí começa a descascar, ó. Descascar, ó. A gente parece cobre trocando de pele, né? Ó, tá vendo? Então, gente, comprei isso aqui só para dar uma melhorada. Até eu ir em outro mercado grande ou comprar um da Natura para ver se melhora. Tcharam! 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 O shampoo da Emanuele acabou. E eu comprei esse aqui, gente. Essa é a mamãe. Né? Para ver se vai ser bom, né? Pagamos zóio da cara. Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar bom. Mas, vamos ver, gente, se vai ser bom. Compremos aqui, gente, ó, uma dose de ovos, né? Que eu não fui na granja, gente. Você viu lá o banho que eu tomei, né? Aí eu não quis ir, né, na granja. Comprei aqui, gente, uns pãezinhos, pão francês, para nós tomar café amanhã. Amanhã de manhã. Abre aqui para a mamãe. Comprei aqui também, gente, ó, duas roscas. Ó, e zóio da cara também, gente. Nove real, duas rosquinhas, tá? Gente, parecendo uma e grávida, né, gente? Deixa eu tirar esses daqui, ó. Gente, vai, mãe, explica. Aqui, gente, eu tô cansada de comprar farinha. Compramos duas, até até aqui, gente, ó. Hoje compramos uma, gente, nós gostamos. Opa, coloquei o dedo. Nós compramos uma, gostamos. E não lembramos a marca, gente. Já vamos fora. Aí comprei essa aqui de bacon também, não gostamos. Comprei essa deusa aqui, gente, também, com pimenta também. Não foi muito do agrado, então vai ficar aqui, ó, né? E agora a gente vai comprando essa aqui, ó. Diz que é trifarofa com três pimentas. Agora acho que um pouco dessa aqui a gente quer ser picante, né? Acho que vai dar para a gente comer um pouco e vai dar o zóio da cara também, gente. Mas comprou. Não sei se alguém aí, gente, já conhece. Fala se presta ou não, né? Aqui também, gente, comprei um tempera-feijão aqui também. E a Manu quis comprar essa aqui galinha caipira picante. Gente, então não sei para que é que a gente está querendo comer pimenta aqui, né? Já que é comer a farofa, é bem mais fácil a gente comprar um biso de pimenta. Mais tempinho que agora... Aqui, Manu, corta a carne. Compramos, gente, aqui. Abre aqui para a mãe. Eu sempre gosto, gente, de mostrar as comprinhas para vocês, tá? Tulipa é o que eu e a Manu gostam. 14,78 o carmocono, tá? E aqui, um contra-filé, meio quilo, gente, 23 reais e 4 centavos. Já dá para nós jantar e almoçar. Eu também. E a Manu vai cimentar isso aqui, gente, vai ver se é bom também. Porque é a cara da riqueza isso aqui também, gente. Pagamos o zóio da carne. Eu tinha pegado um seda, gente, aí ela viu esse e quis esse. E fora, gente, uma torta de morango que ela comeu sozinha. Não, gente, eu ofereci e todo mundo falou que não. Então, eu sou ingrata. Não é que ela é ingrata, gente. Ela ofereceu e nós estávamos indo embora com o presco adubendo. Não, né? Eu perguntei para vocês. Você tem certeza que é isso? Não, gente. Ela não é redica, não, gente. Ela reparte. Mas, enfim, gente, agora eu vou fazer a minha jantinha, né? Passar meu creme aqui. E amanhã, gente, eu quero ver se eu consigo fazer aí, então, a torta de sardinha, né? Por isso que eu comprei essas outras coisas. Vou temperar o feijão. Ah, o cara acho que não vai comer porque não gosta de sardinha, né? Mas, nem vai, né? Então, é isso, gente. Agora eu vou preparar a minha janta. Aqui, gente, olha. Olha a cara do banhão. Olha. Gente, para quem não sabe, o banhão é minha mãe e eu sou o Xerix. Então, tá. A minicópria, mas bem mais calma. Bem mais calma. Sim. Porque a calma ela puxou para o pai dela. Gente, então é isso. Essa foi minha comprinha de hoje. Cadê a notinha para ver quanta ficou essa cachetada aqui? E eu vi a notinha por aqui, Manu. Já sumiu, gente. Centro. Está quase. Está aqui, ó. Cento e quarenta e três. Gente do céu. Minha conta está ficando muito cara, gente. Mãe, mostra o preço do shampoo, ó. Aqui, gente. Olha lá. Cento e quarenta e cinco e quarenta e seis, gente. Os olhos da cara. Mostra o preço do shampoo. Deixa eu ver o preço do shampoo aqui, olha lá. O shampoo meio liso, desmaiado. Desmaiado em meu bolso, viu, gente. Vinte reais e quarenta e nove centavos. E o outro também, dezoito e noventa e nove. Quem desmaiou, gente, foi o meu... Foi o meu bolso. Deixa eu mostrar pra mim aqui. Gente, eu vou explicar. Dela, ela comprou bem mais caro do que o meu. Não, porque o meu eu comprei da Natura, gente. Ela quis comprar do mercado, né. Mas então tá bom, então, gente. É isso a comprinha de hoje. Agora nós vamos esquentar as panelas aqui. E vamos experimentar, gente, essa farofa aqui. Ou vai prestar ou não vai conseguir nem comer. Tão ardida que é, né. Mas é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto a crochetar. Oi, gente. Vim mostrar pra vocês, gente, aqui, ó. As mangas, gente. Que eu colhi lá no pé, tá. Gente, tem essas mangas aqui, ó. Né. Tem essas aqui, gente. Eu adoro essa manga. Acho que é a Ada. O nome dela. Né, olha. Também, gente. Sou apaixonado por esse manga aqui. É tipo espada, tá. Ó. Essa aqui tá bem madurinha. Já tá pintando. Olha. Essa aqui, gente. Tanto eu como com sal, tá. Como eu como com açúcar, gente. Agora, só com essa aqui, gente. Já tem um pouco mais de dificuldade, né. Porque hoje eu tô sem dente ainda. Sem a prótese. Essa aqui, gente, é a espada. Eu escolhi mais verde. Que deu loucura. A gente queria comer com sal. Vai vendo. Olha, gente. Que bonita. Eu acho linda, gente. Essas mangas. Amarela e vermelha assim, ó. Olha que coisa mais linda. Né. Então, é isso, gente. Eu vim aqui só mesmo pra gravar pra vocês, né. As mangas. Mostrar pra vocês aí que eu fiz uma boa colheita lá no sítio. Tá bom? E vocês, gente? Vocês gostam de manga? Espada. Manga rosa. Manga ada. Manga palma. Salta. Ô, louco, gente. Tá caindo as tampas aqui. Oi, gente. Já mostrei, gente. Várias coisinhas aí pra vocês, gente. E agora, gente, né. Vou vim aqui, gente, só pra finalizar esse vídeo aqui junto com vocês. Pra vocês ficarem curiosos aí qual será a minha próxima encomenda. Qual será o meu próximo vlog que eu vou vim aqui mostrando pra vocês. Tá? Espero, gente, que vocês tenham gostado aí do passeio, né. Da minha rotina. Do meu vlog. Da minha comprinha. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Até.